Com a palavra o deputado João Galberto. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Dizem que o brasileiro tem memória curta. Como eu não acredito nessa máxima, quero aproveitar essa oportunidade neste plenário para relembrar esses quase 13 anos de administração do PT. Um partido que desde 2003, quando Lula assumiu a presidente da república, prometeu transformar o Brasil. Hoje todos nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores transformou o país num país marcado pela corrupção, de poucas perspectivas, de arrocho econômico, de juros altos, de frustrações políticas e sociais. E principalmente num país cujo povo está perdendo a esperança. Quem não lembra em 2002, quando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma carta aberta ao povo brasileiro, a qual afirmou o Brasil quer mudar, mudar para crescer, incluir, pacificar, mudar para conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e a justiça social que tantos almejamos. Há em nosso país uma poderosa vontade popular de encerrar o ator ciclo econômico e político. Ah, senhor ex-presidente Lula, que bom seria se tudo isso fosse a verdadeira intenção do PT assim que chegasse ao Palácio do Planalto. Infelizmente, não passou de mais um bem articulado discurso para impactá-lo, de abrir a população, bem característico da conduta petrista ao longo desses anos. Faz muitas promessas, mas tem poucas ações. Como se diz no popular, fala de mais e faz de menos. Eleito, Lula não fez a mudança anunciada, mas, acertadamente, manteve a política econômica e social implementada por Fernando Henrique Cardoso, o que lhes garantiu alguns bons resultados nos primeiros anos de governo. Nesse mesmo período, o novo presidente também aproveitou a feliz coincidência de assumir a República no momento em que o mundo experimentava o maior crescimento das últimas décadas. Parecia que o Brasil estava no rumo certo e que se iniciava um novo ciclo de desenvolvimento sustentável. A euforia do crescimento alegou o país e essa combinação de fatores e coincidências garantiu ao ex-presidente Lula popularidade. E foi embalado por essa popularidade que o ex-sindicalista, que sempre disse estar ao lado dos mais pobres, criminosamente, traiu a confiança do povo brasileiro, articulando os mais danosos esquemas de corrupção desse país, o mensalão e o petrolão. Para que, seu ex-presidente Lula? Por quê? Se o crescimento mundial impulsionava o Brasil, principalmente com o aumento da demanda e dos preços da soja, carne, minério de ferro e de tantos outros valiosos produtos exportados pelos brasileiros. Mas o PT nunca teve um projeto de Estado, um projeto de Brasil, um projeto para a população brasileira. Os interesses dos presidentes nas administrações petistas nunca convergiram com as demandas da nação. Lula tinha apenas um projeto, muito bem formatado, o de se perpetuar no poder a qualquer custo. Por isso, Lula preferiu devituar o país no caminho do progresso. E foi por isso e para isso que ele criou esquemas criminosos de desvio de dinheiro público, dinheiro que serviu para financiar os apoios políticos, ampliar sua base, garantir a sua reeleição e assim desenvolver o projeto de poder do PT. Única prioridade desse partido. O escândalo do Mensalão mudou o clima de expectativa favorável no Brasil e sinalizou um futuro obscuro para o país. A euforia do início da era Lula cedeu espaço para dúvidas, incertezas, questionamentos e assim continuou até o fim dos seus oito anos de governo, quando alguns dos seus mais fiéis os escudeiros, como por exemplo José de Seu, estava prestes a ser preso por crimes cometidos contra a nação. Lula, então, escolhe Dilma Rousseff, seguindo apenas os seus desejos pessoais. Não havia um só motivo, nem um critério técnico aparente para justificar a escolha do ex-presidente. Mesmo assim, foi a Dilma Rousseff que Lula entregou a condição de nosso país e com certeza a missão de tocar o projeto de poder do PT. Para a nação, Lula apresentou como a gerentona, mesmo com a sua história de vida apontando o contrário. Dilma nunca gerenciou absolutamente nada. Aliás, sua única experiência administrativa contam que foi levar falência uma loja de artigos de 099. As suas inabilidades foram sentidas já no primeiro mandato. Arrogante e centralizadora, Dilma vem mostrando a sua incapacidade para liderar uma nação, governar o país, gerir um governo, comandar uma equipe e mesmo assim foi escolhida por Lula para conduzir o nosso país. Capacidade técnica é o que menos importa para o PT. Que sem o mínimo de constrangimento lança os projetos mirabolantes que não saem do papel anunciam pacotes econômicos requentados e sustentáveis. Um partido que mente, que engana e que omita a população os descalabros cometidos na administração pública. A presidente Dilma tem vergonhosamente acumulado recordes negativos nos últimos anos. O crescimento do país está negativo e deve ficar assim por pelo menos três anos consecutivos. Um marco infeliz na história desse país. O governo atual já tem o pior desempenho desde Fernando Collor e tem a terceira pior média da história republicana brasileira. No ano passado, o nosso país registrou o menor crescimento econômico entre os BRICS. Só para vocês terem uma ideia, a China cresceu 7,4% e ainda 7,2%. O motivo? Incompetência pura e simples. E não adianta transferir a culpa para uma crise mundial que os especialistas não reconhecem e que é real apenas para o governo do PT. Como se não bastasse, já temos a maior carga tributária do mundo e a maior taxa de juros do planeta. E olhe, deputado Embaçaí, ela ainda quer subir essa carga tributária. Muito provavelmente todos esses índices percentuais e posição do Brasil na economia internacional são informações distantes da rotina dos brasileiros. Contudo, todos nós sabemos descrever os efeitos desastrosos da crise econômica do governo Dilma. O trabalhador já percebe que tudo está mais caro. Todos nós sentimos que a inflação volta a bater a porta. O trabalhador já percebe que o valor da conta de luz da sua casa vem aumentando. Que o reajuste do combustível já lhe obriga a deixar o carro na garagem. E que, infelizmente, a cada dia convivo com o fantasma do desemprego. A taxa de desocupados do país encontra-se agora no nível mais alto dos últimos cinco anos. No segundo trimestre de 2015, a média nacional chegou a 8,3. Mas, na nossa querida Bahia, Estado que também é governado pelo PT, a taxa chegou a 12,7. Estima-se que, nesse ritmo, todo santo dia, mais de 7 mil pessoas se juntam ao exército dos desempregados do país. E quem não integra esse grupo, a presidente Dilma também não deixou impune. Cortou seus direitos previdenciários e trabalhistas. Conquistado há anos. As mudanças nas regras de concessão do seguro, desemprego e defesa do abono salarial integram o pacote de maldades da presidenta no ajuste fiscal. Um retrocesso na caminhada de milhões de brasileiros que conquistaram ao longo de décadas importantes direitos trabalhistas, agora são subtraídos. A presidente, o PT e seus aliados traíram os trabalhadores, furtando benefícios concedidos e assegurados em governos anteriores. Eles condenaram o trabalhador a pagar uma conta que é única e exclusivamente desse governo incompetente e mentiroso. Dilma fez justamente o contrário do que prometeu na campanha eleitoral, quando afirmou que não mudaria os direitos do trabalhador nem que a vaca torcisse. São as falsas promessas, as palavras vazias, levadas ao vento, como são todos os discursos de Dilma, de Lula e de seus companheiros do PT. A parte, excelência. Queria, deputado João Galberto, parabenizar vossa excelência pelo discurso, tão contundente forte quanto inclusive tem sido a participação de vossa excelência lá na CPI da Petrobras, onde nos reunimos uma, duas, às vezes três vezes por semana aqui nesse congresso. Parabenizar pelo seu trabalho à frente da prefeitura de Mata de São João, na belíssima Praia do Forte lá na Bahia. Tenho certeza que todo o trabalho desenvolvido lá está se tornando agora nessa belíssima ação que vossa excelência vem empreendendo e parabéns pelo novo desafio colocado agora nesse primeiro semestre de presidir o nosso partido PSDB na Bahia. É um prazer, uma alegria poder contar com vossa excelência aqui no congresso, em especial na nossa bancada do PSDB. Muito obrigado. Eu que agradeço o deputado Bruno, nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se formos listar as falsas promessas de Lula e Dilma, eu excederia o meu tempo. Porém, não posso deixar de citar algumas delas. Até hoje, por exemplo, não conhecemos a tal aclamada pátria educadora da presidente Dilma. O que vimos até então, foi o orçamento do Ministério da Educação sofrer sucessivos cortes, como se faz uma pátria educadora, presidenta, com redução dos repasses para as universidades federais, com a diminuição de vagas nos cursos técnicos e profissionalizantes e, principalmente, com corte no FIES que facilitava o acesso de alunos de baixa renda às universidades privadas. Na saúde, senhora presidente, a senhora também fez cortes significativos e sucessivos na pasta. Irresponsavelmente, além de diminuir os investimentos que poderiam melhorar a caótica saúde do Brasil, Dilma onerou os estados e municípios obrigando esses entes a pagar a conta que é da União. Quem depende do SUS para realizar uma simples consulta médica ou exame laboratorial sabe que a saúde pública desse país piorou significativamente. a falta de corretos investimentos acentuaram os problemas existentes na saúde pública. Com recursos do PAC, a presidente Dilma prometeu construir quase 15 mil unidades de pronto-atendimento. Porém, apenas 22% desses empreendimentos foram erguidos, o que representa um quinto das obras anunciadas. Uma parte, senhor deputado João Galberto, queria parabenizar a população da Bahia por enviar o seu representante no nível como o seu que contribui muito para esse parlamento bem como para a bancada do PSDB sabemos do seu excelente trabalho em Mata de São João e que contribui muito aqui em todas as discussões nesse parlamento. Parabéns pelo seu discurso, parabéns à bancada do PSDB e parabéns à Bahia pelo grande deputado, a grande voz aqui em Brasília. Eu que agradeço o deputado Giovanna e fiquei muito feliz a saber hoje que talvez já se aceite um grande desafio na sua cidade lá em Criciúma. Estaremos juntos lá em 2016 dando todo o apoio que você merece lá na sua cidade. Com a peseu da premissa de levar assistências médicas aos cantos mais recônditos desse Brasil de uma Invento Mais Médico o que não passou de mais um duto para enviar recursos brasileiros para os companheiros cubanos. Senhora Presidente, com esses oito bilhões enviados à Cuba só no primeiro ano do programa a senhora poderia ampliar a oferta de cursos de medicina qualificar a formação de profissionais brasileiros melhorar o nosso caótico deprimência do sistema de saúde. Nesse governo do faz de conta a Presidente Dilma se acostumou a anunciar obras apresentar investimentos astronômicos e nada a fazer. Uma marca dessa administração que se consolidou na área de mobilidade urbana para a qual Dilma prometeu 553 empreendimentos executou apenas um terço e o resto nem sequer saiu do papel. Como bom nordestino que sou vou citar o clássico exemplo da ferrovia transnordestina obra iniciada em 2006 com previsão de inaugurar em 2010 e depois com orçamento inicial de 4 bilhões já dobrou o orçamento e até hoje já foram investidos mais do que o dobro disso e ninguém sabe que dia vai ser inaugurado. A transposição do Rio São Francisco que começou em 2007 no governo Lula como obra prioritária e urgente mas se arrasta até hoje depois de o governo ter prometido entregar em 2012 e 2014 ninguém sabe quando vai ser entregue essa obra tão importante para o povo nordestino. E assim com a obra da hidrelétrica de Belo Monte que poderia amenizar a crise hidrelétrica que o país enfrenta. Com a parte deputado. deputado João Galberto primeiro eu quero cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento aliás um pronunciamento que vai na direção do seu caráter da sua personalidade um pronunciamento claro objetivo contundente absolutamente verdadeiro vossa excelência é um homem que não tem nenhum tipo de receio corajoso um grande empresário e um grande político eu falo isso para quem me ouve nesse momento porque também sou da Bahia deputado Amara deputado João Galberto da Bahia entrou na política para ser prefeito na nossa querida mata de São João conhecida em todo o país porque abriga no seu município a Praia do Forte um verdadeiro paraíso e eu posso dizer aqui a todos que o João Galberto foi um prefeito excepcional um prefeito que marcou época fez uma transformação mudou a cultura daquele município e o exemplo que ele se comportou expandiu em todo o estado da Bahia e eu tive a alegria em 2010 deputado Baldi de receber o apoio do prefeito João Galberto para a minha candidatura a deputado federal uma candidatura difícil mas ele acreditou e me honrou com o seu voto pessoal e com o seu apoio político que deu para mim realmente uma segurança e uma estabilidade muito grande na minha caminhada mas lhe parabenizo deputado pela sua atuação já foi dito aqui pelo deputado Bruno Covas na CPI da Petrobras nós participamos juntos vejo ali a sua maneira de encarar os fatos de colocar com clareza e as vezes até um tipo de reação indesperada do PT porque são as verdades colocadas e o PT as vezes não se conforma com tudo aquilo que aconteceu no país a sua participação agora também na CPI do BNDES e quero dizer para apenas encerrar aqui o meu a parte deputado que dia 7 de setembro o Brasil viveu uma data de independência absolutamente diferente fatos absolutamente inéditos aconteceram o primeiro foi o tal muro de aço muro da vergonha uma presidente que ordena colocar um muro de aço para se proteger do povo realmente ela se submete a um processo de humilhação de decadência é uma coisa absolutamente vergonhosa mas foi um fato que aconteceu a meio outros fatos e eu diria que o segundo fato também inédito foi a presença no 7 de setembro daquele que fez um grande sucesso o pichuleco o boneco pichuleco mas dessa vez deputado Bruno ele apareceu acompanhado da pichuleca da sua companheira então foi também um segundo fato muito interessante no 7 de setembro o muro da vergonha o pichuleco acompanhado da pichuleca e o terceiro fato que eu quero destacar deputado Gilberto é inacreditável porque líderes políticos homens públicos às vezes tem receio de ir às ruas porque podem naquele momento estar passando por um processo de dificuldade e tem receio desse contato com o povo de ser utilizado mas pela primeira vez na história eu vi um líder político ter medo de ir à televisão é uma coisa inacreditável pessoa ir pra rua tudo bem ter algum tipo de receio agora presidente Dilma ter medo de aparecer na televisão em cadeia 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 de rádio e televisão é uma coisa incrível uma coisa absolutamente inimaginável mas temos uma presidente que além de ter medo de ir pra rua tem medo até de aparecer na televisão portanto pronunciamento de vossa excelência condiz exatamente com a realidade desse partido que mais do que declínio mais do que decadência passa nesse momento que é o PT e seus principais líderes muitos deles na Papuda e outros em Curitiba muito obrigado muito obrigado deputado Embaçaí é mais um recorde da presidente Dilma e mais uma novidade uma presidenta que tem medo de ir pras ruas e agora tem medo de aparecer em televisão e rádio realmente é um caso indeto talvez no mundo e quanto a ter votado em vossa excelência em 2010 para mim foi motivo de alegria afinal de contas não é todo dia que a gente vota um deputado que foi avaliado durante oito anos como o melhor prefeito dos capitais quando o senhor foi prefeito de Salvador deputado João Roberto eu queria aqui aproveitar o momento ele parabenizar pelo tema que vossa excelência traz à tribuna um tema atual e um tema que certamente reflete aquilo que nós observamos nas ruas do Brasil o povo brasileiro que se sente enganado que se sente roubado por esse governo que está aí e aí tudo já foi dito aqui a presidente se esconde hoje da população a presidente tem medo da população então vossa excelência eu que passei quatro anos da minha vida na Bahia terra que eu tenho muito carinho fico feliz em ver que a Bahia está muito bem representada aqui com parlamentares do que lá tive vossa excelência então aqui só para lhe parabenizar e dizer que vossa excelência orgulha muito a nossa bancada a bancada do PSDB muito obrigado deputado Rocha o Acres orgulha muito de você um estado que vem sofrendo nos últimos anos com o governo também do PT deputado João Galberto uma parte gostaria de parabenizá-lo também pela sua exposição nesse grande expediente um deputado que se elegeu pela Bahia que representa o seu povo e que vem demonstrando aqui na casa na Câmara dos Deputados a que veio como disse pelos nossos colegas anteriormente tenho a honra de acompanhá-lo de participar como colega na CPI do BNDES um homem lutador que busca cada vez mais o esclarecimento para a população do que é utilizado os recursos públicos um grande prefeito que representou o seu povo na Bahia e que hoje aqui na Câmara dos Deputados realmente engrandece cada vez mais a bancada do PSDB e engrandece a casa então eu fico muito orgulhoso de participar com vossa excelência na bancada do nosso partido e de tê-lo como um combatente de todos esses atos de corrupção desses atos que vão contra a população como muito bem mencionado por vossa excelência com a questão do desemprego que bate as alturas em todos os nossos estados que são hoje escondidos por dados até mesmo oficiais por alta de impostos que penalizam cada vez mais os cidadãos baianos e brasileiros mas aqui felizes estamos por vossa excelência representar o seu povo representar o Brasil e lutar de uma forma muito combativa para conseguirmos superar esses desafios essas dificuldades e levar uma melhor vida a todo o povo que nos elegeu e que lá fora aguarda com ansiedade por essa nossa luta então meus parabéns deputado João Galberto pela sua exposição pelo seu trabalho e pela forma que representa a Bahia e todo o Brasil muito obrigado deputado Maldir assim como eu você faz parte desse grupo de novos deputados deputados do primeiro mandato do PSDB e sua competência a ter destacado e agora como subrelator da CPI do BNDES CPI muito importante que nós estamos trabalhando junto isso é um nome de valor aqui para o seu estado de Goiás me permita um breve a parte novo deputado João Galberto deputado eu gostaria de me unir aos demais colegas para fazer esse registro vossa excelência seguramente não pode ser tratado como um deputado novato embora de primeiro mandato vossa excelência chegou com uma rica experiência a experiência de quem foi prefeito de quem lutou ali no dia a dia do cidadão eu também fui prefeito sei como isso às vezes chega a nos angustiar o sofrimento do nosso povo a necessidade de investimentos e as dificuldades que os municípios enfrentam mas trouxe para essa casa essa experiência aliada a uma grande visão de um país que nós queremos e que seja um país bem diferente desse que está aí com tanta corrupção com tanta incompetência portanto eu quero cumprimentá-lo e dizer que nós do PSDB nos orgulhamos de ter alguém com a sua experiência com a sua competência e acima de tudo com a sua moral com a sua autoridade moral para representar também o povo baiano aqui nessa casa parabéns pelo brilhante mandato que vossa excelência tem desempenhado agradeço deputado colega amigo domingo sávio e o Brasil sabe da importância do senhor para o nosso país hoje mesmo a gente acorda a segunda-feira inicia uma segunda-feira com o decreto do dia 13 de setembro bolivariano transferindo poderes para o ministro da defesa mais um petista o ex-governador da Bahia Jacques Wagner e o senhor com o compromisso que o senhor tem no Brasil o senhor já está vai dar entrada hoje num decreto que o senhor permitisse gostaria de assinar junto com o senhor será uma honra um decreto legislativo para anular essa barbaridade que esse decreto que a presidente Dilma fez no dia 3 de setembro de alta velocidade para concluir para concluir posso fazer uma parte rapidinho pois não deputado João Galberto só queria aqui deixar registrado que assim eu já sou apaixonada pela sua terra né já tínhamos aqui meus grandes líderes em Baçaí Jutaí e você veio se unir a esse caldo baiano que faz tanta diferença na nossa bancada e eu tive o prazer de conhecê-lo na mata de São João ali na vilinha da Praia do Forte que honra né poder estar com você lá e e usufruir daquele lugar maravilhoso que é um paraíso para o mundo e além de tudo esse refúgio baiano é para onde eu fujo que lá residem uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo que é meu amigo Zé Raimundo que é de lá da sua terra e eu queria aqui deixar registrado que bom que temos você na nossa bancada fazendo esse trabalho sério que você está fazendo aqui que só veio a somar parabéns deputado obrigado deputado Amara Gabrilli que nos orgulha muito orgulha muito o PSDB orgulha muito a bancada feminina e eu fico muito feliz eu sei disso que você escolhe a nossa querida Bahia principalmente em Mata de São João em Bassaia onde você gosta muito e quando você precisa de um refúgio descansar refrescar a sua cabeça você escolhe nossa cidade nosso estado muito obrigado a senhora Amara senhoras e senhoras chega de mentira presidente basta já passou a hora de falar francamente com a população brasileira trate de abandonar seu péssimo hábito de residir nos seus erros em prol do projeto de poder do seu partido o país vive um momento dramático e a sua administração vem desfiando a olhos nus seu governo senhora presidente se mostrou incapaz de corrigir seus erros e retomar o crescimento do país até porque essa nunca foi a sua como bem disse o ex-presidente Fernando Henrique ou pede desculpa a nação presidenta ou renuncia ao seu mandato ao contrário que vocês andam alardeando o seu possível afastamento não será um golpe da oposição os seus erros institucionais na condução do país como as pedaladas fiscais que comprometem a sua prestação de contas e as supostas doações ilícitas para sua campanha política podem lhe obrigar a entregar o cargo antes do que a senhora gostaria há oito meses quando tomou posse expressou em seu discurso alegria por ter vencido desafios e por ter honrado a mulher brasileira infelizmente senhora presidente não há motivos de alegria acredito que a senhora perdeu uma grande oportunidade talvez a maior de toda sua vida de prestar um bom serviço ao próximo ao seu pai a nação poderá ser o verdadeiro orgulho de dizer que a brasileira que honra a mulher brasileira do jeito que está senhora presidente vossa excelência é uma vergonha para o Brasil muito obrigado ok vamos chamar o